E hoje eu convido você para conhecer esse apartamento de 55 metros quadrados bem localizado dentro do bairro Santa Mônica. A sala já possui a sanca de giz no teto, a cozinha estilo americana, bem espaçosa que te permite colocar bastante armário. São dois quartos sendo uma suíte. A suíte possui uma sacada e um espaço para ser feito guardar roupa. Todas as portas são laqueadas brancas, o que deixa o apartamento mais clean e mais aconchegante. O Rubi Residência possui em seu condomínio salão de festa com churrasqueira, brinquedoteca, elevador, energia fotovoltaica e o hall de entrada. Restam poucas unidades à venda. Então, agende já o seu horário, venha conhecer o apartamento e adquirir a sua unidade. Aproveite. Espero seu contato. Tchau. 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 Tchau.